E aí galera gamers, aqui quem fala é o Head Em parceria de Pulse Games Caxias, loja especializada em jogos e acessórios para Playstation 3, Xbox 360 e PC Eu estou trazendo para vocês hoje então os primeiros 40 minutos do game The Walking Dead Survival Instincts Esse game que teve lançamento dia 19 de março Esse game conta um pouco das origens dos irmãos Dixon O Daryl e o Merlin Tendo, já que são dois personagens que na série de televisão são muito queridos pelo público Então por que não fazer um jogo contando a origem desses personagens aí Ao decorrer do jogo eu vou comentar mais um pouquinho com vocês em relação ao gráfico do jogo, jogabilidade Deem uma olhada aí, deem uma conferida e a gente já se fala E aí E aí E aí E aí Vocês podem ver aí o jogo não é aquele jogo com os gráficos incríveis estilo Crysis 3 A impressão que o jogo passa é meio inacabado Ou a engine dele já tá um pouco passada demais O sistema de movimentação de comando também é um pouco travado Eu acho que eu vei algum sangue Eu acho que eu vei algum sangue Mas o sangue sempre está tão branco? Onde está o Buck? Onde está ele, ele está teando Cállate os árbores para ver o que ele quer Onde está ele, ele está se tornando Eu não acabei de acelerar, então eu não acabei de acelerar A melhor você acelerar para manter quieto Onde está ele, ele está se tornando 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 What in the hell, Dixon? Na, Dixon, na, no, man Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ele é muito louco. Nada pode ser feito agora, só que ele está sofrendo. Desculpe, irmão. Desculpe, irmão. Abertura clássica pra quem acompanha a série aí não podia faltar, né, tem que ter porque senão não seria Walking Dead. Uma coisa que eu notei nesse jogo que eu achei que eu acho que é o que vale é que tu tá no papel do Daryl, tem todas as habilidades de stealth dele, uma coisa que é muito importante também é você aprender a jogar stealth desde o início, porque se tu sair dando tiro e correndo de um lado pro outro, como vocês vão poder ver nesse vídeo, não funciona, vai por mim realmente não funciona. Daryl, vem aqui. Você já viu algo assim? Se você me disser, eu ia chamar você de loucura. Listen, tem mais de eles falando. Nós temos que ir. E a única coisa que nós temos que fazer é matar cada um de eles. Daryl, eu sei que você está ansitando, mas só ouvir, isso parece um monte de um. Nós precisamos ir agora, agora. Gather as muitas coisas que você pode e me encontrar no carro. Vamos lá, então. Daryl, lembre o que nós aprendemos sobre eles. Head trauma, atacar o cérebro, lembre o que nós sabemos que eles matem. E não deixe eles te verão, não deixe eles te verão. E 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 não deixe eles te verão. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Não é esse dia chegando. Mas é isso... O que é isso? E isso? Tudo bem? Eu uso as minhas encanhas de minhas. O que é isso? Não está ficou com pra mim. I'm not staying here buddy, we got a deal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí um dos exemplos aí que se sair não distrair os zumbis ou fazer muito barulho Junto a uma horda e não existe a possibilidade de passar Apesar deles serem lentos, quando eles estão em grande quantidade Não tem a menor chance de sobreviver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Take what I can get A CIDADE NO BRASIL 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 COLD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Felt better already? Oh, that's better. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, what are you doing here? Hey, talking to you. Who locked you up? I locked me up. I'm guarding the cash until Sheriff Turner comes up from Pemberton to relieve me. Guarding it? From who? From the damn ghouls. Who else? You slow? You sure he's coming? You can ride out with me. I'd trade you passage for some of what's in those crates. Get your damn eyes off the cash! I mean, listen, son. I'm staying. But I am hungry. If you were to slide me a bite to eat, a few items might walk out of this cage. You follow? Yeah, it ain't rocket science. Good. Real good. Food for weapons. It's a good deal. Food for weapons. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Ah, isso é melhor. Ah, isso é melhor. Ah, isso é melhor. Ah, isso é melhor.